Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá E ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chego na pressão e faço ela virar Na minha pegada ela vai dançar Te pego, te pego, te pego tipo assim Você vai pirar, vai enganar em mim Te pego, te pego, te pego tipo assim E você vai pirar Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, parararara Te pego e pá, pá, pá Te pego e pá, pá, pá Parararara, pá, pararara 1, 2, 3, 4 Pego e pá, pá Pego e pá, pá Pego e pá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?